Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem, com muito gás agora para esse início de semestre, não é mesmo? Olha só, na nossa aula de Geografia de hoje, o tema é Arte na Rua. Como nós estamos revendo aí saberes sobre coisas e temas importantes que nós estivemos estudando no semestre passado, então nós vamos rever aqui rapidamente sobre o tema das ruas, não é? Nós estivemos estudando sobre as ruas, aprendendo para que é que nós utilizamos os espaços das ruas, as suas diferentes características, que devemos cuidar das ruas, não é mesmo? O governo tem o dever? Sim! O município? Sim! Mas nós também, como cidadãos, temos o dever de cuidar das nossas ruas, mantê-las limpas, não é mesmo? Se a gente vê algum buraco na rua, vamos ligar lá para o nosso prefeito Rogério Cruz, para ele mandar a sua equipe, para poder arrumar tudo e ficar bem bacana, bem legal, não é mesmo? Então, tudo isso nós estivemos estudando e lendo e fazendo atividades a respeito. As ruas, elas podem passar também por transformações, não é? Transformações momentâneas e por transformações de longa duração, certo? Vocês estão vendo, a professora Angelita citou várias vezes nas aulas, sempre que nós estivemos falando sobre as ruas, que aqui em Goiânia, na nossa cidade, estão acontecendo várias transformações que são de longa duração, não é? Por exemplo, ali na Avenida Goiás Norte está sendo construída uma ponte, aqui na Avenida Perimetral, não, na Marginal Botafogo, existe já uma ponte que já está construída no ano passado, existiam as estruturas, nesse ano já tem uma ponte. E vários outros lugares, ruas que estão sendo, estão sendo, estão sendo feitas, manutenção, né? Estão sendo feitas a manutenção das ruas, para ficar tudo lisinho, bonitinho, enfim. Estivemos falando sobre ruas, sobre os cuidados, estivemos falando sobre as transformações de longo prazo, as transformações momentâneas, que são? São as feiras livres, não é? De manhã, até um certo período, aquela rua se transforma em uma feira livre, e logo depois os feirantes recolhem todo o seu material, todos os seus produtos, se vão embora, e a rua volta ao normal, não é? Limpinha, claro, porque isso é importante. Ruas que se transformam para acontecer algumas festas, não é? Que não está acontecendo nesse momento, mas em breve tudo isso vai passar e a gente vai começar a ver as ruas com festas, festas juninas, festas natalinas e tantas outras que nós temos aí no nosso Brasil afora. Então, existem ruas onde tem alguns elementos, como por exemplo, muitos carros, muitos semáforos, outras ruas que não tem muito movimento, existem ruas que são como estradas de chão, existem ruas, existem rios que se transformam em ruas, imaginem só, claro que rios não são ruas, mas eles servem ali como um local onde as pessoas vão se deslocar para chegar em algum lugar, não é mesmo? E também, crianças, olha só, o tema da nossa aula agora, é aí que nós vamos chegar. As ruas também são lugares para fazer arte, isso mesmo, para fazer arte. Músicos, mágicos, palhaços, malabaristas, estátuas vivas e muitos outros artistas fazem da rua o seu palco. Isso mesmo, existe um site que eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa, vai sair aqui o site, tá bom? Que se chama Artistas na Rua, mas além disso, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive pessoalmente, certo? Quando a professora morou num lugar muito longe e neste lugar existiam todos esses artistas aqui nas ruas. Isso mesmo, músicos, dançarinos, artistas, bailarinos, marionetes, vários tipos de artistas que iam para as ruas para fazer a sua arte e ganhar o seu dinheirinho, acredite. Muitos artistas vivem dessa forma, certo? Então, as ruas, além de todas essas características que nós conhecemos, que nós estudamos, todos os elementos que elas possuem, elas se transformam momentaneamente, se transformam ao longo do tempo. Tudo isso, além de tudo isso, a rua também é um palco para estes artistas. Então, dito isso, o que é que eu vou pedir para vocês agora? Lá no livro, no caderno de caligrafia, melhor dizendo, vocês vão fazer o cabeçalho, sem reclamar, hein? Façam o cabeçalho bem bonitinho, letra cursiva, coloquem a data, o seu nome, nome das professoras, Lili e Angelita. E a seguinte questão, que tipo de arte ou artista você viu na rua ou você já viu na rua? É uma única questão, tá bom? Aqui em Goiânia, já existem artistas de rua. Eu já vi vários, mas eu não vou falar não, tá bom? Eu já vi vários, eu tenho certeza que você deve ter visto. Se você não viu, conversa aí com a mamãe, com o seu papai, com seus responsáveis, vovó, titia, com quem estiver aí te auxiliando nas atividades. Que tipo de arte ou artista vocês já viram na rua? Vocês vão colocar aí a resposta e falar para a gente que tipo de arte que eles fazem, tá bom? E lembrar que a rua também pode se tornar um palco, tá bom, crianças? Então, por hoje é só. Nós voltaremos na semana que vem já com o módulo 3, tá bom? Beijinho para vocês. Feitas as atividades, fotografe bem bonitinho. Nos envia aqui no número do WhatsApp que aparece no final do texto. Tchau, tchau.